Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de Championship Manager 2003-2004 Bom, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como mudar a imagem de fundo Como vocês veem aí, temos aí a nossa imagem do fundo que a gente sempre usa aí Championship Manager, Cianção 2003-2004, tá aí Bom, como mudar essa imagem e ficar sempre mudando, né? Quando a gente muda de cenário, a imagem de fundo vai mudando junto, como faz isso, né? Então vamos pegar aqui, vamos aqui em opções de jogo, editar preferenciais Você vai vir aqui em definições, tá aqui esse quadradinho aqui, tá escrito permitir mudança de cenário Você vai clicar nele Clicando nele, você vai vir aqui em confirmar Pronto, já mudou aí, né? O cenário Aí toda vez que você for mudar de cenário Vai mudar a imagem de fundo Vamos dar um exemplo aqui Foi aqui o... deixa eu ver O Corinthians Vê, já mudou o Thierry Henry Vou clicar aqui no outro jogador para mudar Pronto, já mudou Vou voltar Aí já mudou outra vez, já não está mais o Thierry Henry E assim sucessivamente Entendeu? Tá aí mudando outra vez o Ronaldo, né? Bom, o que é preciso, como faz para ter essas imagens, né? Onde colocar essas imagens? Então vamos sair aqui rapidinho Sai aqui rapidinho Deixa eu minimizar aqui Bom, vamos vir aqui na pasta do CM Vamos aqui em data Deixa eu ver aqui, graphics E, por fim, ir na pasta Backgrowth E na pasta, para finalizar, a pasta Default Aí todas aquelas imagens ali que você viu mudando, né? Do cenário Ali na mudança do cenário Vê aquelas imagens de fundo são essas aqui, ó Vou sentar aqui Né? Todas elas É... Você vê, tem que estar Ah, essas imagens Você pode arrumar ela em qualquer lugar Desde... Desde a internet, né? Desde que... É... Ela tem aqui Vou colocar aqui Vamos ver aqui em propriedades No caso da imagem Propriedades Vou ver Tipo de ficheiro JPG Né? Que é o tipo de ficheiro E tem que estar No... Deixa eu ver Onde é que eu vejo aqui O tamanho Eu acho que... O tamanho Se não me engano Eu acho que não interessa Ah, aqui Ela tem que ter Dimensões 1024 por 768 Né? Isso aí é... As dimensões dela, né? Que a imagem tem que ter Né? Existe programa pra isso Tudo mais E como eu faço Para manter Somente Uma imagem Por exemplo Tá aqui A imagem que a gente usa Né? É... Lá no... Que a gente sempre usa Nos nossos vídeos aqui Do Youtube Nosso canal E vamos supor Que eu quero permanecer Outra imagem Sem ser aquela Né? Vamos ver aqui Exemplo Aqui do Ronaldo O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui Tá escrito Ronaldo O que você vai fazer? Vai escrever Default Vai escrever default E vai dar Um ok Aqui Não Primeiro Tá escrito default Aqui na Na... Na... Nossa... Nossa página Tá escrito default Aqui no nosso Emblema Aqui, né? Vou colocar Qualquer número Aqui Ok E Eu vou vir aqui No Ronaldo Escrever default Ok A gente vai lá no jogo Vem aqui Opções Editar preferenciais E vai desmarcar aqui Ó Definir mudança de cenário Vai confirmar Vem Agora só vai Ter o... 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 Entendeu? Qualquer imagem que você Que você quer Que permaneça No... 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 No fundo Vai ter que ter que estar Escrito default Vai Sempre tem que ter Apenas uma Tem? Então Vamos... Vamos voltar Aqui Tem que achar Aqui Ok Aqui a gente tem que escrever Default Que é Que é o que eu uso Ok Bom Vamos ver o que eu mais Aqui tenho pra falar Pra vocês É... Ah sim Vamos sair aqui Da pasta Default Que eu já expliquei Com o mundo de cenário A resolução da imagem O tamanho dela E tudo mais Pra que a imagem Fique no fundo Da imagem Como trocar Agora vamos ver aqui As partes aqui De clubes Aliás Competições Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Tem aqui umas imagens De competições Na sleuta A... Tem o seu ID, que é o 22, tem aqui outro 23 também. Bom, vou estar explicando aqui para vocês mais uma vez sobre as competições. Vamos aqui em definições de jogo. Deixa eu ver aqui. Editar preferenciais. Permitir mudança de cenário. Vamos clicar em OK. OK. Vamos aqui em competições. Vou dar um exemplo aqui do... Da Itália, como eu vi que tinha lá o Couch. Vê. Aqui ficou meio torto aqui. Mas é a Série A. Sempre quando eu for visitar o Campeonato Italiano, vai aparecer aqui essa imagem de fundo. Vou dar um outro exemplo aqui que eu vi. Na Inglaterra. Tá, também é a Inglaterra. Tá dando um erro aqui, mas parece que a imagem ficou ou meio pequena ou meio grande. Vamos ver outra competição aqui. A Espanha. Tá aqui o símbolo da Liga Espanhola. Tem que estar aqui do lado, aqui também. Vamos ver aqui a Holanda. Vamos ver se tem a Holanda. Tem a Holanda também. E por aí vai, né? Tem que ter a imagem, né? Como eu mostrei aqui. Tem que ter a imagem e tem que ter o ID. O ID, né? O número de identificação da imagem. Pra ficar lá tudo direitinho. E o Copa do Mundo também. Vou mostrar aqui. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu acho que tem, né? Competições, Jáss, Copa do Mundo. Não, não. Por acaso, não tem Copa do Mundo. Ah, pois tem, tem. Pois tem ali, Copa do Mundo, FIFA. Bom, e é isso aí. Já mostrei mais uma vez, né? Como mostra o emblema, né? Das competições. Tem aqui também no canto superior direito. Agora eu vou estar mostrando pra vocês sobre clubes. Tem aqui da mesma pasta dentro do background. Vou estar mostrando aqui clubes. Aqui o clube, no caso, não precisa. É somente o nome, né? Pra identificar. Tem que ser escrito correto. Se houver alguma falha, não vai dar. Bom, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, tem aqui a Juventus. Também tem que estar marcado, né? Mudança de cenário. Vou estar mostrando aqui mais uma vez pra vocês. Editar preferenciais. E tem que estar marcado aqui. Permitir mudança de cenário. Pra dar certo. Vamos ver aqui a Juventus, né? Itália. E ali vai aparecer aí o cálcio. Vamos ver aqui a Juventus. Ele aparece lá no fundo. Os clubes que você tiver a imagem, né? De fundo, vai aparecer aqui. Toda vez que você for visitar o plantel de um time que tem imagem de fundo, vai aparecer a imagem de fundo. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui lá no Brasil. Acho que no Brasil tem... O Flamengo. O Flamengo. O São Paulo. Vamos ver aqui o São Paulo. Não, não é o São Paulo. O Flamengo. Olha, tá aqui do Flamengo. Tem do Flamengo. Vamos ver se eu vou visitar o Flamengo. Vai aparecer a imagem de fundo do Flamengo. Vamos ver se tem mais uma aqui. Não, não tem do Santos. Parece que é só do Flamengo. Tem aquele de Espanhola. Tem aqui o Iblema. Vamos ver aqui o Real Madrid. Tá aqui o Real Madrid também. Principalmente as imagens que tem lá dentro da pasta, né? Que aparece. As que não tem, já não aparece. Vamos ver aqui a primeira liga. Tem que o Manchester United. O Manchester United não tem. O Arsenal. Aqui o Arsenal tem. Já aparece a imagem de fundo, né? No plantel do Arsenal. O Liverpool. Aqui o Liverpool também tem. E é isso. Não tem segredo nenhum. É super fácil. Tá? Se você tiver a imagem... É só você procurar a imagem e colocar dentro da pasta. Isso aí aqui. Editar preferenciais. E confirmar. Já fica a imagem de fundo outra vez, né? Aqui a imagem é de... Também as emissões. Estão mostrando aqui pra vocês. Tem que estar no formato JPG. E tem que ter as dimensões também de... 1.024 por 768, né? O Compimac, eu vejo as competições. As competições estão dando errado. Não sei porquê. Que é o... O Couch. Essa imagem de fundo aqui tá em... Tá diferente. Tá PNG. Mas por acaso, eu penso que esse deve ser o motivo do erro, né? Mas dá certo, mas... Tá mostrando, mas tá mostrando apenas uma metade. Mas tem que colocar no outro ficheiro, no outro tipo de ficheiro que eu mostrei pra vocês. Se vocês não tiverem essas passas, vocês já sabem, né? Tá aqui na pasta CM, Data, Graphics e Background. Dentro da pasta Background, você pode criar essas passas aí. Clubs, Competitions, Competitions e Defaults. Tem também... As imagens também de estádios, né? Estádios. Você pode criar aí estádios, procurar um estádio. E toda vez que você for jogar contra um clube... Vou dar um exemplo aqui. Tá. Eu tenho aqui um exemplo do... A posição que eu estou jogando. Jogos. Vou pegar aqui... O jogo que eu tive. Está aqui, Local, Cup No. Aí toda vez que você for enfrentar esse jogo aqui, vai aparecer o estádio do Cup No no fundo. Entendeu? É a mesma coisa, só que você tem que ter o ID, o número de identificação do estádio, para aparecer no fundo e as mesmas dimensões que é aqui, né? 1024x768, e a imagem tem que ser em JPG, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Desse... Esse tutorial aí, né? Se você gostou, dá um joinha aí, fortaleça o nosso canal, né? Se inscrevendo. E o mais importante de tudo, é não deixar esse jogo morrer. Fiquem todos com Deus e tchau!